Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Arca e galera, bem-vindos de volta a Capital Slab aqui no canal do Arca, mas pra ter vocês comigo. Galera, vamos continuar a nossa campanha aqui, vamos dar uma repassada rapidinho, só pra gente ver como que estão nossas empresas nesse momento. Nós começamos a fazer mais lucro de novo, no início do ano passado, salvo engano, a gente começou um lucro ali com 50 milhões mais ou menos, muito por conta de um empréstimo que nós pagamos, nós pagamos algumas bonds, alguns títulos aí de capitalização que a gente tinha lançado no mercado, então agora as coisas estão subindo de novo, a gente já tá com 89 milhões de lucro, e eu sempre digo galera, eu não gosto muito de mexer com o comércio eletrônico aqui, geralmente quando eu começo a mexer eu quebro minha varejista, a coisa começa a dar errado, enfim, a gente tá mexendo de novo, quero aprender, né, tô tentando pelo menos, então tá aqui acontecendo essas coisas. Uma das coisas que eu poderia fazer é contratar uma pessoa pra fazer esses ajustes de preço pra mim, só que eu não tenho absoluta certeza se vale a pena, galera, tá? Até porque essa mesma pessoa que eu contratar, ela pode resolver colocar os produtos pra fazer marketing em outras empresas e isso quebraria a minha cadeia aqui de lucro, tá? Então a gente não vai fazer isso por enquanto. Seria decente, eliminaria um monte aqui de microgerenciamento que eu tenho que fazer a todo momento, mas eu acho que por enquanto ainda não vale a pena, talvez depois a gente teste isso aqui dentro do jogo, né, eu posso até testar com a ajuda de vocês. Então a Wacarejo, ela tá dando lucro, as empresas delas são rentáveis, tá vendo? Tá dando uma bela grana, olha só, tem um profit aqui, isso aqui é o Lifetime Profit, né, não é o ideal. Na verdade, o profit dela é de 160 mil anual, né, essa empresa aqui, né? Já as outras empresas, 110, 150 e 73. Então não tá dando tanto dinheiro assim quanto gostaríamos, né? Tá fazendo grana, tá fazendo grana, isso é verdade, inclusive tem uma aqui em Lamsgroove. Eu tenho que abrir aqui um Funk, tá? Em Funk eu tenho que abrir uma empresa dessas de eletrônico aqui, eventualmente a gente vai fazer isso. Talvez uma empresa de relógio, não sei, eu acho que uma empresa de eletrônico é melhor. A gente vai abrir uma aqui, por aqui, tá galera? Já já a gente faz isso. Então tem isso, tá? Todas as empresas no geral tão dando dinheiro, só que não é dinheiro suficiente pra cobrir os gastos da nossa companhia, muito por conta do CEO dela que é caro. Já a Electro Wacar, galera, já a Electro Wacar, ela tá dando muito dinheiro, tá? Ela realmente tá dando muito dinheiro. Mesmo gastando bastante aqui com o R&D, né? Com a tecnologia, nós ainda estamos fazendo muito dinheiro nas outras fábricas aqui. Em particular, essas fábricas gigantes aqui estão dando muito dinheiro pra gente, tá? Já deu 520 mil, já deu 730 mil, então é muito dinheiro que essas fábricas aqui estão dando. Eu acho que essa aqui também tá dando muito dinheiro, né? 840, uau, insano o negócio. Então tem isso, né galera? Então o que nós queremos fazer nesse momento, né? Vários entãos. Eu quero, primeiramente, fundar uma nova subsidiária. Essa subsidiária vai ser muito interessante, tá? Muito interessante. Vocês vão entender o que nós vamos começar a produzir. Eu acho que já é o momento pra gente começar a produzir isso. Eu acho que vai dar muito dinheiro. Eu vou precisar de uma warehouse, definitivamente eu vou. E eu vou precisar também de algumas fábricas. Eu vou precisar de algumas coisas aqui. Vamos começar, galera? Vamos lá. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é emitir mais uma dívida aqui. A gente vai emitir 50 milhões de capitalização aqui, né? Sempre. Cara, por incrível que pareça, é melhor. Isso aqui é 5,6%. Mas se eu emitir as bonds, 4,6%. 6,10 em 10 anos, né? 5,6 seria aqui em 8 anos. 7 anos, 5,35. Ainda valeria mais a pena. Se eu aumentar, isso aqui é o máximo, né? 5 anos, 5,6. Realmente não vale a pena. Vamos fazer bonds. Aumentar o tempo aqui. 5,6, né? 8 anos aqui, mais ou menos. Vamos fazer uma bonde aqui de 50 milhões, tá? Então, vamos comprar essa bonde aqui. Pum. Let's go. 50 milhões. Hello there. Pum. Feito. Levantamos 50 milhões de dinheiro, captando dinheiro do mercado. Perfeito. Então o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, né? Como sempre, é vir aqui no mercado de bonds, né? Das corporações. E eu vou comprar isso aqui com a nossa... Com a nossa companhia de seguros. Então, a primeira coisa é comprar isso aqui. Deve ter sobrado uma graninha pra ela. Sobrou. Deixa esse dinheiro aí. Não vamos mexer nele, não. Como é que tá o banco? O banco também tá com dinheirinho, então deixa aí. Tranquilo. E agora, galera, nós vamos fundar a nossa nova subsidiaria. Cara, essa subsidiária aqui, ela vai dar muito dinheiro, galera. É sério. Eu acho que ela vai ser insana. Deixa eu achar aqui um logo que vai ser bacana. Tô achando que vai ser essa aqui. Vai ser essa aqui. Pum. E o nome da nossa empresa será... Auto Laca. Vocês já... Vocês já estão entendendo a maldade no coração aqui, né? Vocês já estão entendendo, não estão? Eu sei que estão. Eu sei que estão. Vou colocar 45 milhões nela de iniciais. Perfeito. Ok. Nós vamos contratar um CEO aqui que eu já tinha visto. Eu quero em expertise. Deixa eu achar ele aqui de novo. Hello there, mister. Tudo bem? Bailo e Wood. Deixa eu ver se tem alguém melhor. Não tem ninguém melhor, então vai ser esse cara mesmo. Vou contratar. Tá contratado. 4 milhões e meio. A gente paga. Beleza. E agora vamos mexer nele aqui, né? Primeira coisa. Adquirir tecnologia. Pode ser. Tanto faz. Vender tecnologia. Definitivamente não. Backward integration. Você pode fazer, né? Eventualmente, se você estiver ganhando muito dinheiro, isso tá ok? Retail. Definitivamente não. Produção, ok? Mídia não. Software não. Internet não. Banco não. RD. Beleza. Real estate não. Telecom não. E também não na parte segura. Você vai trabalhar só no que eu pedi aqui. Então, qual vai ser seu escopo de produção? Automóveis. Basicamente, nós queremos que você produza automóveis, tá? Isso aqui, eu quero que você detenha o market share, apesar que o market share vai ser todo seu mesmo. Abaixo do custo não. Better supplies de qualquer empresa, tá? De qualquer empresa, isso tá ok? Tolerância pode ser aqui no meio mesmo. Melhor pra vender na retail store. Você não vai trabalhar em retail, então isso aqui também não faz diferença nenhuma. E internal sales, eu sempre quero que você venda de forma interna mesmo. Sempre compra das water house, né? De preferência. E... O que? Vender na fábrica interna o seu com preço de custo. Definitivamente não. Eu quero que você ganhe dinheiro. Training budget sim. RD projects também. Advertise, você não precisa fazer. Deixa com o Aquinha. O Aquinha trabalha no Advertise. Fica tranquilo, meu querido. Tamo junto, tá? Na parte financeira, eu não quero que você faça shares. Você pode investir em outras companhias se você quiser. Você pode fechar companhias que não estejam dando dinheiro? Não. Não pode. E liquidar firmas quando a companhia estiver sem dinheiro. Que foi o caso que eu acho que aconteceu com a outra empresa, tá? Não, não faça isso também, por favor. Perfeito. Já que eu fiz isso com você, deixa eu até conferir ela aqui. A Electro, o Aka. Vamos fazer manage policy. Não, você também não pode. Passante, então. O que você fez, cara? O que você fez com seus outros RD? Sei lá. Não sei o que aconteceu, não. Beleza. Então, tá aí, né? Tá feito o que a gente tinha que fazer. E agora, galera, nós vamos fazer duas grandes fábricas aqui. Vamos começar com fábricas médias, eu acho. Acho que fábricas médias aqui é um bom jeito de se começar. Vamos construir aqui. Deixa eu vir com você. Deixa eu comprar terreno primeiro. Pra dois trens por trens. Aqui. Tá sem dinheiro? Tá, eu comprei com a Electro Aka, né? Foi completamente sem quebrado. Não era Electro Aka, por favor. Thank you very much. Não quero que você faça isso. Auto Aka, pronto. Estava completamente sem entender, cara. Eu realmente não estava entendendo. Então, vamos lá. A compra aqui e compra aqui. Perfeito. Então, comprou todos os dois terrenões ali. E a Auto Aka, ela vai ainda, tá? Fazer duas fábricas grandes aqui. Poderia colocar duas fábricas grandes, mas vamos com duas fábricas médias no início, tá, galera? Talvez eu me arrependa. Existe uma chance. Talvez eu me arrependa. Então, você aqui vai... Legal. Vamos colocar... Vamos colocar essa Waterhouse aqui, eu acho. Isso tá ok. Deixa assim por enquanto. Na verdade, eu vou me setar ela, né? Cadê? User Defined. Eu quero... Isso aqui tá correto? Aparentemente está, certo? Definitivamente está. Usem. Já já a gente vai fazer as compras, né? São exatamente dois itens. Vamos deixar as coisas acontecerem aqui um pouquinho. Deixa ele começar a produção aqui, né? Linkar o que ele tem que linkar e tudo mais. Aparentemente, tem todos esses produtos aí por aí, né? No mercado. Eventualmente, ele vai ter que começar a comprar essas coisas... A fabricar essas coisas. Imagina um real. Vamos aproveitar que nós estamos em expansão aqui, que é melhor ainda, né? Que vai aumentar a nossa velocidade de produção. Então, nós estamos produzindo um carro aqui por 15 mil doletas. Perfeito. Legal. 15 mil doletas. Vamos fazer um input desses carros. All the car. Já tem gente que está trabalhando com o carro. Eu não tinha me ligado nisso. Eu juro que eu tinha olhado e não tinha achado. Bem interessante. É uma empresa... É a Tricubic ainda. Uau. Bom, estou mexendo com gente grande aqui. A gente não tem me mandado bem, galera. A gente não tem me mandado bem. Deixa eu colocar isso aqui para grupos. E agora a gente consegue comprar aqui. Galera, eu acho que eu mandei mal. Nosso overhaul um pouquinho melhor. Esse cara vai ter que investir pesado em RD. Pesado, tá? Porque vai ter que melhorar muito a qualidade desses carros aqui. Então, vamos colocar os carros. Começar a vender aqui. Fazer o que a gente faz de melhor. Vamos linkar a nossa empresa aqui. Vamos colocar o máximo de marketing. E vamos colocar isso aqui lá em cima. Perfeito. Em particular, essa empresa aqui nós vamos trabalhar com e-commerce. Vamos começar a comprar. Vamos ver se vai rolar. Hello there. Né? Comando. Compra. Pronto. Estamos trocando a embalagem aqui dos carritos. Beleza, né? 19 mil aqui. Deixa eu só olhar uma coisa. Você está vendendo quanto esse carro? Você vende de 15 mil. 15 mil 752. Ah, não. Estou olhando errado. Você vende de 16 mil. 16 mil 888. É o que você vende aqui. Né? Nesse lugar. 16 mil. Aqui eu estou vendendo de 19. É. Isso aqui não vai ganhar market share. 16 mil e 100, talvez. 16 mil e 900. Oh, God. A gente não vai ganhar tanto dinheiro assim. 6 mil e 500. Acho que vai ser o jeito, galera. Deixa eu ajustar uma coisa aqui rapidinho, tá? Deixa eu construir os R&Ds aqui para a nossa outra empresa. Já volto com vocês. Um segundinho. Ok, galera. Olha só. Eu fiz aqui, tá? Nós estamos pesquisando, melhorando a qualidade aqui dos automóveis. E nós também estamos melhorando a qualidade aqui das motocicletas, tá? A gente vai começar a vender isso aí. Inclusive aqui nós já estamos vendendo, né? Deixa eu colocar aqui para o grupo. E vamos começar a vender aqui também. Input. Colocar aqui. Motorcycle. Motorcycle. Eles também estão fazendo. Cara, tem que tomar muito cuidado com isso. Eles estão vendendo de 8 mil 900, tá? A gente vai vender isso aqui e nós vamos deixar acontecer. 8 mil e 900 que eles estão vendendo, né? As motocicletas. Toma, guys. Uau. Freight Coaster que é bem alto. Não. É só alguns doletas, né? Não é tão alto assim. Entendeu? Por favor, comece a revender aí, por favor. Toma. Ok. Perfeito. Ok. E aqui nas motocicletas, 9 mil e 100. Tá vendendo de quanto? 8 mil e 900. Eu posso vender aqui de 8 mil e 500, mais ou menos, né? 8 mil e 500 é um bom preço para a gente. 8 mil e 500, por favor. 8 mil e 500 é um bom preço. Nós vamos remarcar ela de 10 mil, talvez. 9 mil e 999. Gostei desse preço. E você, nós estamos vendendo aqui. Nós vamos remarcar ele com 18 mil. 18 mil, tá ok. Qual é o problema? Eu não tenho varejista, né? Para isso. Eu não tenho varejista para isso. Então, o que a gente tem que fazer, galera? Mais um investimentozinho. Deixa eu até olhar aqui uma coisa. Você está com... Cadê? 18 mil em dinheiro. Não, a gente vai ter que... Oh, crap. Eu vou ter que levantar mais dinheiro, sério. Aqui nas ações financeiras, eu consigo fazer mais algumas bonds com preço decente? Na verdade, eu consigo. É, definitivamente consigo. Nós vamos levantar aqui mais 30 mil, talvez. Faz mais 30 mil aí. Levantei. Deixa eu já comprar right away. As bonds. 30 mil, por favor. Cara, você só tem 20. Isso é ruim. Comprei quase tudo. Depois você compra as outras 15 mil, se der. E agora, galera, deixa eu colocar esse dinheiro na Waka Arejo. Right away. Então, actions. Varejos do Waka. Vamos colocar lá... Vamos injetar lá uma grana. Colocar lá... 30 mil. Vamos colocar 21 mil. Deixa lá. 21 mil. E agora, com o Waka, o varejo do Waka, nós vamos construir lojas de retail. E, em particular, lojas especializadas em automóveis, né? Cadê? Aqui. Automóveis outlet. É basicamente isso. Então, deixa eu colocar uma dessas empresas em cada lugar aqui. E eu já volto com vocês um segundinho. Ok, galera. Não deu pra fazer muita coisa, tá? As lojas são extremamente... Mas nós fundamos duas novas lojas pra nossa filial. Olha só. Deixa eu mostrar. Retail. São das minhas empresas... Varejo. Olha só, galera. Vou mostrar aqui pra vocês. Dá pra ver, né? Ela tá mostrando isso aqui. Ela tá mostrando isso aqui, na verdade. Essa que eu quero. De trás pra frente. Olha aqui. Então, tem esse outlet aqui. Esse automóveis, né? Você tem aqui. Deixei ele cuidar. Tá ótimo. E tem mais essa aqui também, galera. Olha só. Mais essa aqui também fundada nesse lugar aqui, né? O traffic index aqui é 60. O traffic index aqui é de 54. Tá. Para que aumente. Para que aumente. Então, deixa as coisas acontecer. Deixa as coisas acontecer. Ok. Pronto. Ok. Tranquilo. Então, nós estamos fazendo o que tem que fazer. Vamos ver se as empresas aí, né? Se essas companhias, né? Vão dar, de fato, lucro. Por enquanto, a Autoacra, ela vai dar um dinheiro, né? Até porque a gente tá comprando os automóveis dela. Ah. Com isso tocando aqui e revendendo. Então, isso tá mais do que ok. Ah. Inclusive, 999 mil. Vocês estão vendendo 18 mil. 430. Vamos vender aqui de... 18 mil e 800, talvez. Eu não sei se vai rolar vender isso. A margem tá de 11%. Isso tá ok. 18 mil e 800. Acho que tá ok, galera. Acho que tá uma margem decente aqui. Deixa eu ver se a gente tá vendendo carros e automóveis aqui. Tentando vender, né? Agora, se vai vender de fato, eu já não sei. O refrigerador tá com uma margem legal. A gente não tá vendendo muito camera phone. Não tá tão legal assim. Vamos dar uma olhada no que aconteceu com camera phone, né? O que nós terminamos aqui? As nossas tecnologias. Maravilhoso. Deixa eu voltar aqui. Vamos dar uma ajustada no camera phone, galera. Isso aqui é o mobile phone. Não, eu quero ver o camera phone. Camera phone. Perfeito. 301. Será que não tá tão decente? Esse cara aqui até que tá remarcando bem lá em Lambs Grove. É o único que remarcou, né? É o único que tá conseguindo vender. Então, a gente tem que diminuir o preço disso aqui um pouquinho, né? Deixa eu comparar com o outro celularzinho. A gente tá vendendo ele de 518, preço final, 430 ali. Ops. Eu vou diminuir um pouquinho o preço disso aqui, tá? Vamos pra 459. Em particular, a gente vai diminuir isso aqui também um pouquinho. Vamos pra 620 aqui. Pronto, ok? Vamos ver se isso aqui vai fazer com que nós conseguimos vender um pouco mais de camera phones no e-commerce, tá? Vamos ver se isso vai acontecer. Por enquanto, isso aqui tá ok. O advertising tá subindo, né? Nosso branding aqui tá subindo bem rápido. Deixa eu dar uma olhada aqui, só pra gente garantir. Se fosse vender pra motocycle... Mas... What? Ah, tá o warehouse aqui. Vou desmarcar esse. Pronto, agora sim. Esses caras estão fazendo muita coisa. O overhaul dele é de 33. Ele tá com zero de branding. Ele tá com zero de branding. Então, acho que tá ok. Acho que tá ok. Acho que dá pra gente tomar esse market share aqui. Vai aproveitar que ele não está investindo pesado ali no marketing. Galera, isso vai ser bom pra gente. Perfeito. Vamos voltar aqui. Deixa as coisas acontecerem. Estamos fazendo uma grana. Como é que tá você? Você já tem 15 mil já. Deixa eu pausar. Perfeito. Deixa eu tentar comprar minha balde. Se alguém já não comprou. É, alguém já comprou, né? Obviamente. Tudo bem. Não tem alguém lucrando aí com as minhas baldes, infelizmente. Não deu pra gente reverter tudo em lucro aqui pra gente. Como é que tá o banco? O banco tá indo bem. O banco tá indo bem, aparentemente. Tá. Eu vou abrir. Ah, com 153 milhões em grana. O que tá rolando aqui? Ah, comerciando. Perfeito. A gente tá com 153 milhões aqui no banco. Tô pensando em fazer uma coisa, galera. Tô pensando em ser mais ousado. Eu posso ir aqui até, né? Vamos ficar nos 85, vai. Porque quando você sobe demais, pode te dar problema. Eu vou subir um pouquinho. Vou pra 86, tá? Vou pra 86. Vem que esses caras quase nunca me dão problemas, né? A maior parte da minha alocação tá em alocação high grade. Talvez um pouquinho aqui em mid grade. Acho que tá tranquilo. A gente pode subir pra 87. Não vou passar muito mais do que isso não. Deixa eu ver quanto que a gente tem aqui. A gente não tem um bilhão mais de depósito. 900 mil emprestados. O banco tá gerando um certo lucro. Tá. Eu vou... Vou dar uma segurada. Vou dar uma segurada. Preciso fazer uma grana aqui. Antes de mais nada. Ok. Dá uma olhada, galera. Competição. Como é que tá? 60% versus 39. Aparentemente travou nisso aqui, né? A gente não tá ganhando... Não tá conseguindo ganhar mais market share do que isso. Tá ok. Já é o suficiente pra mim. Nosso branding tá em 100. O deles tá em 70. Maravilhoso. Deixa eu dar uma olhada aqui no... Acatube. Acatube tá fazendo muito dinheiro. Eu vou aumentar ainda mais aqui. Vamos ser um pouco mais ousados aqui. Tá rolando. Tem uma insurance aqui pra pagar. Falta 2 milhões. Ah, o você tá sem dinheiro. Tá bom. Coloca... Coloca... Com a grana lá e deixa ele pagar o que ele tem que pagar. Paga aí. Eu não tirei dinheiro dele, né? Acho que não. Pelo menos. Interessante. Aparentemente tivemos que pagar algum seguro ali. Que, né? Deu ruim. As operações aqui estão tranquilas. Eu posso aumentar isso um pouquinho. Tá isso aqui. Tá otimamente bem. Como é que tá o Wakaflix? Uh, onde? Uau! Em 26 milhões? Uau! O paneto seguro não tá bem nas pernas não, galera. Pera aí. Isso é problemático, na verdade. É problemático. O que que deu? Deu algum problema bem grande aqui na nossa seguradora. Algum seguro aí veio cobrar e cobrou pesado. Ah, talvez ela tenha que vender um pouquinho de ações. Deixa eu ver aqui, galera. Um segundo. Tá, galera. A nossa empresa, infelizmente, ela vai ser obrigada a vender um pouquinho aqui, né? Vou vender um pouquinho porque eu não quero... Quer saber? Eu vou vender. Daí eu recompro com ela. Acho que é melhor. É melhor fazer isso. Wakaflix, eu tenho uma grana aqui, certo? Quanto de grana que eu posso levantar com você? Na verdade, eu tenho mais dinheiro na Ventfort. Na Wakaflix, eu não tenho nada. Bastante. 50 milhões ali na Ventfort. Eu tenho 9 milhões aqui. Vou vender isso aqui. Vou vender tudo aqui na Ventfort. Eu não quero mais. A gente já lucrou uma bela grana, né? Eu investi muito menos. Nosso average cost é de 10 dólares aqui. E o market price dela tá em 296, tipo... Perdão. Nosso average cost, na verdade, tá negativo, né? E o market price tá aqui em 500 e lá vai bordoada. Em particular, eu vou vender desse cara. Poderia... Gostaria de negociar o preço aqui, mas não dá, né? Tá bom. Vou vender. Ponto. Vendi. Perfeito. Levantamos uma grana. E em particular, agora, eu vou colocar essa grana aqui, né? Transfere lá. Uau. Tá. Eu espero. Mais 5 milhões. Perfeito. Ok. Paguei toda a dívida que a nossa seguradora tem. Ela ainda tem 61 milhões ali em caixa. Certo? É isso mesmo, né? Certo. Ok. Perfeito. Então, dívida paga. Temos grana em caixa. Acho que isso tá ok. Poderíamos investir em mais coisas? Poderíamos, mas eu vou dar uma segurada. Eu vou esperar pra ver o que acontece aqui, galera. Por enquanto, nossas fábricas de automóveis são muito bem obrigadas, né? O supply tá baixo pra quantidade de demanda que nós temos. Isso é bom, na verdade. Será que eu tô vendendo tanto assim? O supply tá alto pra quantidade de demanda. Agora, isso aqui é ruim. Beleza. Basicamente, quem tá comprando somos nós mesmos. Eu tenho duas fábricas de automóveis e as fábricas de general store também estão vendendo isso aqui. É interessante. Tomara que eles, de fato, consigam vender. A demanda tá ok. A demanda não tá ruim. Vamos aqui na Wacazon. A Wacazon. Vamos olhar a operação dela aqui. Como é que tá? Comércio eletrônico. Vendemos carros e vendemos motocicletas. Isso me deixa muito feliz, tá, galera? A gente tá vendendo. A gente tá vendendo. Ou seja, a gente tá fazendo lucro. Tá ótimo, né? E, em particular, o lucro com carros aqui é quase tão grande quanto todos os outros lucros juntos, né? Camera phone começamos a vender aqui. Refrigerador ainda não tá legal. Mas a gente tem que remarcar o refrigerador aí, né, galera? Vamos dar uma olhada aqui. Refrigeradores. Aqui. Estamos vendendo 604. A galera lá tá vendendo 604. Supply tá baixo pra alta demanda. Eu não vou... Na verdade, eu posso subir o preço. Essa é a verdade. Eu posso subir o preço. Vamos subir isso aqui pra 580. Sobe pra 580 aí. E aqui nós vamos subir um pouquinho pra 630. 550, vai. Pronto. Assim a marcação tá ok, né? 12% ainda pro varejo tá de boa. Agora isso aqui a gente tá dominando o mercado. Supply tá... Tá, mas o supply tá bem alto. Isso aqui é o camera phone. Ok. De fato é porque não tem demanda, né, galera? De fato é porque não tem demanda. Esse cara aqui, por exemplo, Supply tá alto e a demanda tá baixa. Interessante. A gente tá vendendo um monte no comércio eletrônico, né? Tá vendendo um monte deles, olha só. Não era pra tá vendendo um monte. Aparentemente não é tão monte assim. Ok. Vende um pouquinho, vai. Ah, ok. O que que quebrou aqui? Não temos mais pílulas pra dor de cabeça. Perfeito. Vamos linkar com algum outro produto? Procurar aqui rapidinho. E galera, um produto bem interessante aqui, ó. Que tem uma demanda alta, né? O suprimento não tá dos melhores, mas tá ok. É sofá, né? Sofá, eu acho que a gente vai vender bem aqui. Vamos colocar aqui e vamos deixar as coisas acontecerem. Mais algum lugar quebrou? Espero que não. Espero que não, ok. Vendo... Eu não sei por que exatamente a gente começou a produzir em smartwatch. Smartwatch não, esses sportwatches aqui. Eu sinceramente não tenho exata certeza do porquê. AutoACA aparentemente tá dando grana, né? Vamos olhar de novo. Corporações. AutoACA dando dinheiro. Maravilhoso, né? Mesmo pagando um CEO caro. A EletroACA também dando dinheiro. A Varejo do ACA não tá legal. Inclusive, aqui na parte de Varejo do ACA, eu vou colocar ali em... Cara, nem adianta setar dividendos, né? Porque basicamente ela tá perdendo dinheiro, então não adianta muito. AutoACA, eu vou setar dividendos em... Cara, não. Aliás, sim. Seta dividendo aí. E a Varejo do ACA, né? Nesse caso aqui, eu vou setar o dividendo dela pra zero. Deixa o CEO setar aí. Pronto. Deixa o CEO setar os dividendos dela, porque não tá legal, né? Não tá legal pra Varejo. Inclusive, ela vai quebrar agora. Falar na Varejo do ACA, vai quebrar exatamente agora. Ah, então subiu ali um pouquinho. Começou a ganhar dinheiro de novo. Tava quebrando lá o dividendo? Uau. Sério? Uau. Me senti mal agora, galera. Realmente me senti mal. Ah, beleza. Beleza. Supply, demanda, demanda alta, supply baixa. É, a gente só não consegue vender mais carros, porque a gente não consegue produzir mais carros, né? Se eu fizesse algumas fábricas grandes aqui, talvez valeria a pena. Mas valeu a pena aqui já o teste, né? Só o teste que já me deixou feliz. Vamos colocar aqui no máximo. O que é isso? Social Reports, não. Beleza, galera. Beleza. Fundamos aí nossa Auto ACA, né? Você tem bastante dinheiro. Vamos comprar alguma coisa com você? Você consegue comprar coisas da Tricubic aqui? Na verdade, consegue. Vamos comprar. Tem algumas ações além, né? 1.40. Você consegue comprar 1.39. Comprei. Pronto. Thank you very much. Pronto. O ACA Corp comprou. Se tem alguma coisa, tem também. Comprei. Se bem que você deu uma travada aqui na Vento Forte, né? Eu não vou comprar nada pra você, não. Cara, suas ações subiram de valor. Isso não é legal. Não é legal. Até porque eu preciso comprar suas ações, né? Agora eu vou comprar de quem, né? Quem tá comprando grande parte de você aqui? Esses dois. A Moonheart e a Tricubic. Os caras que andaram comprando muito de vocês, hein? Deixa eu oferecer pra vocês. Isso que é 35 doletas. Uau. É muito dinheiro. Eu tô oferecendo... Eu tô comprando com o cara errado, né? Vamos oferecer. 38, não. 39, não. 40, não. Só vai subir, né? 39, não. 39, não. Deixa pra lá. Não quero comprar mais nada de você. 4.98. Acho que a gente consegue comprar. Você não quer vender. Tricubic. Dá 5% aí. 40. Nope. Moon. Você não quer vender. Ok. Você. 40. 40, não. Cara, 40 pra um negócio vale 20. Não rola, né? Pra lá, galera. Deixa pra lá. Péssima ideia. Deixa eu comprar alguns títulos aqui, galera. Rapidinho. Deixa eu pegar esses 30 milhões aqui de novo. Pegar uns 37. Perfeito. Aqueles 75 milhões aqui. Vamos no mercado de Bounds. Infelizmente não tem nenhum aqui pra gente comprar. Ah, tem essas públicas aqui da Waka Corp. Já que dá pra comprar. Compra aí. Tá quase vencendo. Ah, e aqui no tesouro. A gente vai comprar desse aqui. Comprador de tesouro aí. Comprou. Ok. Vou voltar. 30 milhões pra você. Perfeito. As coisas acontecendo. Cara, nosso banco tá dando dinheiro. Né? Finalmente tá dando dinheiro. Ah, eu poderia abrir pra capitalizar de novo. Vamos começar a pegar depósitos aqui, né? Vamos alavancar o banco aqui de novo. Deixar ele pegando aí. Dinheiro e reemprestando, né? Vamos ver se a gente chega na casa de um bilhão agora. De forma saudável, né? Tem 60 milhões em caixa. Não é ruim, tá? Deixa os 60 milhões aí. Vai fazer um dinheiro daqui a pouco. Vai fazer um dinheiro. Poderia colocar ele inclusive no meu banco pra fazer dinheiro. Mas por enquanto tá ok. Eu tenho que pensar no que investir. Eu realmente gostaria de comprar a T-Cubic. Mas se não... A T-Cubic não. A outra seguradora. Mas se não der, né? Se não der, não deu. Aqui na competição. O market share tá bem igualado, né? O market share tá bem igualado ali. Igualado assim, travado, né? Travou agora. A gente não consegue subir nem descer. Seria interessante começar a olhar algumas empresas aqui. Agora pra gente comprar de fato. Por exemplo. Uma empresa que seria muito interessante ter é a Portester. Contudo, cara, ela nem é vendível. Vamos dizer assim. Por exemplo. Por exemplo, a Bin. A Bin, ela tem um profit de 35 milhões pra comprar ela 819. Muito dinheiro, né? Você, 36. Vamos olhar alguém que tem um profit menor. 30 milhões. 701. Uau. Deixa eu ver algumas empresas aqui, galera. Rapidinho. Um segundo. Ok, galera. Alguma coisa deu errado aqui, né? O acarijo tá indo embora. Vamos colocar uma graninha lá. Colocar um capital lá. Colocar 9 milhões lá e deixar... Vamos ver se ele consegue sobreviver com esses 9 milhões, né? Porque o negócio tá feio lá, né? O cara tá bem complicado. E lembrando que ele é necessário pra fazer nosso negócio girar, de certa forma. Mas ele não é insubstituível também. Então, deixa lá. Deixa as coisas acontecendo. Como é que estão as fábricas aqui? Então, a todo o aporte. Estão fazendo 100% do negócio. Uau. 2066. Como é que tá aqui a nossa venda na Wacazon? Então, carros e motociclos não estão tão interessantes assim. Interessante. Vamos olhar por quê, né, galera? Nossos clientes somos só nós mesmos. 18,800. Pra você. É o preço que a gente tá vendendo ali. Tá. Eu vou vender um pouco mais barato. Vamos aqui vender de 17,900. Talvez. 18,200, vai. 17,900. E você, a gente vai tentar vender um pouco mais barato também. Isso tá ok. Vamos ver se isso aqui é o suficiente pra fazer lucro, né? Lembrando que essas empresas aqui estão lucrando muito. Só que eu preciso vender. Se eu não vender lá pro cara final, né? Se eu não conseguir vender lá no varejo. Coisa complica. Galera, eu vou encerrar esse episódio. Entre esse episódio e o próximo, eu vou dar uma olhada aqui no escopo geral. O que que tá acontecendo aqui. A gente já tá em 2003, né? Se vale a pena comprar ou não alguma empresa. Se vale a pena investir em alguma coisa ou não aqui, tá? Eu vou olhar isso rapidinho e eu já volto com vocês. Mais do que um prazer ter vocês comigo. Espero que tenham gostado. Aquele abraço. Tchau.